Abomination Abomination Guarda esse nome Reperta a loucura Até Claudio na vez Mas moleque a pediatura tá bom pra Leva o chute de correnta Aceita que to em menos tomateu Aceita que pode juntar tudo no da um Waston Vira os homens e os homens Piscando o ar com o soco pela minha baixa Entupindo o bar de soco que puxa pra trás Se acredita roubado e vem peitar de frente Põe que pilha do cadáver no Impala States Cê já acha mesmo que conhece o que eu faço pra mim Na busca russa eu ia entrar pra injetar crocodilo Alava sua cabeça e tinha escada pra andar cagando Enquanto cago na sua boca cê tá me olhando Quer quebrar canela mas não paro de juntar seu crânio Injetando do radiativo mais do que urânio Esperava um hit de amor eu fiz amor demais Pode perguntar pra sua mãe O que é? Queria alcuni e eu dei o papo cês não viu legal O que tem uma corona cabeçada Pulei na bala pro horror mas tô pisando fofo Falaram oi eu tomo a olhos por ti no meu soco Com lentes no pescoço cê quer ter essa vida Depois de pendurado essa raça pra ser Eu tenho a nossa instruição sou eu fã da sub-girls Dando soco de sorriso triturador de graal Tô sim balão na bala que piar em pi Tô negro quanta vala que cê vai ir meu índio Pra que a conta eu vou comprar bem mais Vão devolver o que fizeram com meus vocês Abominei já não guardei esse nome Me perdi a loucura até pra onde irá ver Mas moleque a pede é que o sol tá bombando É fugir de correto Me aceita Aceita que dois meninos toma drank É que vão te juntar tudo não dá um ex-dox Minas acanhando dinheiro é o fãs inferno junto com a falã Abominei já não guardei esse nome Me perdi a loucura até pra onde irá ver Mas moleque a pede é que o sol tá bombando É fugir de correto Me aceita Aceita que dois meninos toma drank É que vão te juntar tudo não dá um ex-dox Minas acanhando dinheiro é o fãs inferno Junto com a falã Com mais um hit pesado Já tô com um limão com de papo Só pra te ver mutilado No fogo da terra a terceira queimado Com a lação de humano O satanho ficou blasfemado Legenda o corpo tá irritado Capitas eles tavam queimado Teste doente, psicopata Amo atirar suas fibras na fata Sou um demônio com ausência desgraça Muda o inferno do chão nós não passa Roda licença pra mim De um chat ao mestre do mal Eu já fechei com o seifeiro E o outro mando do metal Nós é do mal, é anormal Puta nós bota de boca no pau É na moral, sou um bestial Furou sua testa com um paraval Aqui é head of death Tá ligado? Não tem moleque Então já prepare sua prece No fogo da inferno já tem Abomination guarda esse nome Me pede a loucura até calde na vez Os moleque a pede que só tá bombando Teve o jeito correto Aceita que tá em menos toma drinks Aqui pode juntar tudo não dá um é estoque Minas acanhando dinheiro é o fãs inferno Junto com a falã Abomination guarda esse nome Me pede a loucura até calde na vez Os moleque a pede que só tá bombando Teve o jeito correto Aceita Aceita que tá em menos toma drinks Aqui pode juntar tudo não dá um é estoque Minas acanhando dinheiro é o fãs inferno Junto com a falã Espeita os monstros da loucura e projeita a iluminação Fã dessas crianças e eu quero caixão E antes de vocês caminhar a escuridão Desde meu nascimento sou filho da punição Não vem pra sentir que não havia mais salvação Aos 11 os primeiros indícios de depressão Já com 12 percebi que não tinha mais coração Se ele se recorre esse mundo de poder então Desencompensei a música vai me salvar Os 14 desse dia é nisso que vão me abraçar Inverno novamente a morte veio pra me tentar Seja uma tentada ou a ideia é de se matar Descente pro inferno batia na minha porta O esquerdo é coesia crescendo e gente morta Os dois de minha cabeça explotei a descontrolar Mancha pra minha mente pro ordem você foi lá Sou novos opressando no corte da minha daga Olha toma cachaça me fudeu uma facaba Mais horas e mais anos no meu peito sobrou nada Onde que me encostou na bola o plantas na calada O brodo você que é feito de carne e osso Fura com uma faca lagando fundo do poço Queria dissolvar toda minha lamentação Meu poder é demonia com certeza só ilusão Abomination guardei esse nome Me perfei a loucura até Claudiana vem As moleque a pé de Deus eu ta bombando Devo mil de correntas Assenta que dois minhas taετε É que pra te juntar tudo não ta um etWix Minas a 300 eu gravo com os inferno junto com a Falã Abomination guardei esse nome Me perfei a loucura até Claudiana vem As reputation dan a conta É que pra te juntar tudo não ta um etWix Acenta que dois minhas nações É que pra te juntar tudo não ta um etWix Minas a 300 eu gravo com os inferno Juntou com ela, falou A breve tá afiada, eu tô de blocada Vai por mim, mano, nada vem de graça Só vejo desgraça, vai pra puta que eu parei Pra mim entender, viu, mas ensando, apontando Ofusina na nuca é de graça, que cê tá rindo, parça Meu dia vampirica e eu brindando as taça Pesso pela dor que tá na minha mão Pisou no pé com a Rick lá bem confusão Diamante pro João, que iria satânica Provérbios invertidos fazem a minha euforia É mais uma noite com várias vítimas É mais uma noite com várias vítimas Assim que fora da matriz, sou maníaco Já quebrei regas dentro do submundo Regredindo eu desde a minha existência Dentro do vetáculo é um pacto com a mista Trau 66, meu clã é uma seita Te pego de força, é que vem o problema Delinquente desde jovem, homicídios de monte Minha fuga foi invejada do presídio e pelo horizonte Servo sequestamente na mão, a arma descontrole na leva A dama cabra, os puxou, movivou a noite Vava chuva de sangue na penumbra da madrugada Eu vou me enchar com esse nome, me vejo a loucura, até glória a ver Você também não bromeada... Las mo изменinas, dá muitas pessoas Melhor o que moldem a modaxis Acorda você mais nos sent LP Mas ninguém 110, seu menino Eu o juro eu lembroよね Eu vou me enchar, todo é um momento De ele todo 소리 e não me enchar Esqueço o meninoson El proof Gal, tempo Te espacito Me enchar, meu cranberry adia Me as outras pessoas A bạn Emira Eu vou me enchar, minhas An paraça Eu não pensei com a pataça, me era doidão Puxamentos errados, viva Claro que no fim eu absorvo o necessário No caso de ver no chão, todos são coitados Se me ver corra, porque vai no facão Cinco é demais, vai, tira o alvo, não vacilou De trezardão, vai na testa do cordeiro de Deus então Falta a sua igreja e a religião Essa força serve pra pegar Gratou do surdo, abandonado por todos Até pelo seu desvio e trova na sordina Eu andei, lutei o perdão, nem arrependimento Sofri muito, quando eu era pequeno Cresci apoiando, só grado o dia inteiro Falsos pastores, todos gozão 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 Abomination, guarda esse nome Repete a loucura, até cláudio na vez Os morrem de medias que sou tão bom Tem o jeito correto Essa noite vou acariciar würde o corpo como um morte E deixa em mim patro os atormentados E aflegidas esperando um final Um tortuoso que não chega ao carnicero, trabalha lento e seguro pode escrutar a faena Suas mãos temblan quando aprena o instrumento Está ansioso de derrubar, suelta o metal que penetra A carne, hasta os lamentos O sabor de la agonia, cruel em palavras, resulta exasante O medo feromano me siga para excitarme Quando o alma se desprende de tu corpo, um instante me enloquece E alcanço o orgasmo por instantes Mas preciso mais porque não posso saciarme Exploro meus limites, sem temor a equivocarme Exploda a ira porque não posso encontrarme E não posso deixar de apuñalarte E na cara porque quero deformarte Não me importa nada, eu não conheço a vida Quero estar longe de você e refregarme Desnudo na sangue que chorrean as paredes E arrancarme pedazos de piel com as uñas Largas e imunas porque não sinto a minha carne Apnea de sonho, tenho visiones de perversas Personas que vêm a buscarme E de asombra que não deixam de aceitarme Em antigos que con arbustos negros e puntiagudos Ando com a guadaña e com vida nunca van a atraparme Em este bosque con arbustos negros e puntiagudos Com a guadaña e com vida nunca van a atraparme Um ex-torque Piraza ganhando dinheiro É o curso inferno junto com a Fala Fojo demais Filho da puta Essa MF gun Eu não vou te roubar Somos seres da noite Vulcão assassino Cendendo por sangue Eu vou te espaçalhar Eu vou te roubar Caçado infernal Abomination Reino do mal Velha saco Traíra que plantou mentira Arranco tua língua Nem demoro nessa porra de jogo Tímido louco Com ideia não curta mas quebrando louco Pra te ficar fofo Faca no pescoço Aniquilata Gangue teu rap Doce Meta comigo E nem com meus banchos Colocos bravos Do horror e santa Rachada na cara Frequência raiva A mão fria da morte Te roubou a bicicleta O velho do comete Isso nem eu atir Não falha a escrita Não tem cicatriz A mela na cena De compadre Essa merda que vira Tu tá por um trem Eu não toco o que é roubo E tu tá perdido Logito A tua casa Maldito Abrigo Filho da puta Eu não sou teu amigo Abomination 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 Não guardei esse nome Reverte a loucura Até clode na vez Os moleque É perdido Só tá bombando Teve a gente correta Aceita Aceita que dois meninos Toma drinks Da que pode juntar Tudo não dá um ex-dox Miraza Canhando dinheiro É o cão sem ferro Junto com a fala Abomination Não guardei esse nome Reverte a loucura Até clode na vez Os moleque É perdido Só tá bombando Teve a gente correta Aceita Aceita que dois meninos Toma drinks Da que pode juntar Tudo não dá um ex-dox Miraza Canhando dinheiro É o cão sem ferro Junto com a fala Tchau 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 Tchau